5 eurinhos, os biquínios, parte de cima, olha os bóris, ai olha que linda, essa coisa pra botar na, pra tomar banho de sol, 12, 6 eurinhos esse aqui, que amor, vamos ver, esse aqui é 14, esse aqui é 5 com bojo, olha, um bojo é bom, 2,50, 2,50, isso aqui, 8, 7, 6, bem caramba como esse, 15, isso aqui é lindíssimo, olha esse bóra, eu gostei também, 6 eurinhos, bonitinho, 5 eurinhos, olha o tamanho dessa bunda aqui, 2,50, 2,50, os biquínios, a maioria é 2,50, tem uns bem legais, tipo top, assim, as cores também, a maioria, a parte de cima, tem uns que é 7, tem uns que é 5, mas tem uns que é 2,50, depende, vamos ver, esse aqui de melancia, 6, esse aqui tá muito feio, minha nossa senhora, deixa eu ver, esse aqui é mais bonitinho, aqui não tem preço, 14, esse aqui é 6, esses aqui são mais bonitinhos, olha essa luminária, não dá pra testar, não dá pra testar, aqui, pera, deixa eu ver, eu não consigo, pera aí, vamos ver, 8 eurinhos, olha que amor, isso daqui, acho que é pra botar as joias, 10, ai, eu queria um desses, pra botar nas minhas coisas, assim, eu queria fazer gold, né gente, 7, 10, amor, isso aqui, isso aqui, pra botar bebida, sério, 5 eurinhos, essas aqui, 2, 2 eurinhos, parece forte, acho que não parece forte, tudo na promoção nessa parte, 2 euritos, isso aqui não dá agora, não funciona, isso é legal, né, tem que ficar de em pézinho nas coisas, tem que tipo, ganhar no quarto, é, ai, é cururido, olha esses quadrinhos aqui, 3, tem umas almofadinhas, 4 eurinhos, aqui, tem várias velhinhas, lindas e feiradas, olha esse aqui é quanto, 11 e 20, aqui, é um pedreiro, uns vidrinhos, quanto que der, 5, as plantinhas, olha esse aqui, olha esse aqui, uns vidrinhos, quanto que der, 5, as plantinhas, 4 os relógios aqui estão as coisinhas várias luzinhas eu adoro isso adoro lembro que eu falei que eu queria para botar atrás do vídeo mas eu queria a rosa aqui tinha uma época que tinha um rose gold estava até na promoção era lindo aquele o que é esse aqui ah esse aqui liga olha acho que aquele ali grandão também ai que show várias luzes tudo que é tipo de preço aqui tem bastante organizadores também 6 essa cestinha aqui com dorada também vai 10 4 com 50 10 cabins 3 e 50 cabins rosa gold vamos ver esse aqui ó 10 pro 6 esse aqui rosinha ó amor tinha que comprar esse aqui pra ti e esse aqui pra mim esse aqui sim porque não cai a roupa os de veludo não caem mas minha roupa não cai é minha roupa cai olha 50 mil óculos 50 mil óculos vamos ver esse aqui e aí e aí e aí e aí o isso aqui é pequeno o mamão ó a E a cabecinha aqui. Tá bom ou tá feito? Deixa eu ver. Tá bom ou não? Mas... Mas... Não sei se diz isso. Esses óculos aí. É. Um dos mais tradicionais. Esse aqui é sempre Superman. Mas ele é muito pequeno pra mim. Mas ele é muito pequeno pra mim. É isso? É isso? É isso? Sua misturista. Quero criança. Quero criança. Quero criança. Tchau. 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 Essas capinhas. Vários óculos de grau. Quanto que tá? 2,50 cada um?